Música Olá, o Justiça Viva dessa semana fala sobre pesquisa e gestão no Judiciário. Para lidar com o aumento expressivo do número de processos e com a pressão social por mais eficiência, o Poder Judiciário iniciou a modernização de suas práticas administrativas. A consolidação desse movimento conta com o apoio de uma poderosa aliada, que também está em expansão no país, a Pesquisa Judiciária. A prática busca respostas para os vários problemas do sistema de justiça e vem obtendo importantes avanços nos últimos anos. São dados sobre os gargalos na tramitação de ações e o desempenho de magistrados e tribunais. Um exemplo da importância da pesquisa é o Justiça em Números, do Conselho Nacional de Justiça, o CNJ. Publicado regularmente desde 2004, o trabalho avalia diversos aspectos da atividade jurisdicional, como o tempo de tramitação dos processos e a produtividade por ramo da justiça. Informações que vem permitindo ao CNJ, juntamente com os tribunais de todo o Brasil, definir prioridades e implementar políticas públicas para o aprimoramento do serviço prestado à população. Para falar sobre a evolução da gestão e da pesquisa forenses, convidamos a diretora do Departamento de Pesquisa Judiciária, o CNJ, Maria Tereza Sadek, e o professor Tomás de Aquino Guimarães, titular da Faculdade de Administração da UNB. Sejam todos muito bem-vindos ao programa. Muito obrigada. Muito obrigado. Professora Maria Tereza, a senhora é uma referência, é uma pioneira em pesquisa judiciária no país. O que mudou nessa área desde o início dos anos 90, quando a senhora começou, para os dias de hoje? Muita coisa mudou. Eu diria que nós vivemos uma mudança de qualidade e de quantidade. Quando eu comecei a pesquisar o Poder Judiciário, depois o Ministério Público e depois a Defensoria Pública, nós não tínhamos dados. As informações eram muito restritas. O que nós tínhamos era o Banco Nacional de Dados do Poder Judiciário, que os tribunais enviavam ou não informações de acordo com a sua vontade. O que significa dizer que os dados eram muito deficientes. E também o acesso aos magistrados, o acesso aos promotores, era uma coisa muito dificultosa. Então, você tinha que fazer um grande esforço, especialmente se você era um pesquisador que não pertencia aos quadros do judiciário, esse esforço era enorme. Hoje em dia, nós temos uma mudança que é extraordinária. Em primeiro lugar, que depois da Reforma Constitucional nº 45, em 2004, foi criado o Conselho Nacional de Justiça. Com a criação do Conselho Nacional de Justiça, foi implementada a necessidade de você ter dados obrigatórios de todos os tribunais. E com isso, nós tivemos uma mudança que é extraordinária. Olha, eu gostaria de endossar as palavras da professora Maria Tereza Sadek, porque realmente os dados hoje disponíveis a respeito da justiça em geral e do judiciário em particular, mudaram assim de água para o vinho. Eu me lembro que eu comecei a trabalhar em pesquisa a respeito do judiciário aqui no STJ, em 2007, 2008. Hoje, o nosso grupo de pesquisa na Universidade de Brasília trabalha na concepção do sistema de justiça de um modo mais amplo, não só o judiciário. E naquela ocasião, era o início do processo de divulgação de números, de justiça em números e tal, os dados ainda eram pouco amigáveis para quem consultava, arquivo em PDF, enfim. Mas hoje, eu diria que os dados estão aí disponíveis para pesquisa. E infelizmente, eu diria infelizmente, a academia, especialmente a academia de administração, ainda não acordou para isso. O senhor atribui ao que o fato de haver essa falta de interesse ou interesse maior da academia por esse tema? Pesquisar a justiça ou pesquisar o judiciário, você está associando a pesquisa com alguma coisa como caixa preta, ou seja, de difícil acesso. E as pessoas, eu acho que ainda não se alertaram de que a justiça hoje está num processo muito mais aberto, é um processo de transparência muito maior, com dados disponíveis e que podem, portanto, oferecer oportunidade de pesquisa para muita gente. E tem mais. Por ser um tema novo nessa área de pesquisa, todo editor de periódico bom vê aquilo como tema quente e, portanto, tem um fast track natural na avaliação e eventual aprovação de um artigo para ser publicado em periódico e, assim, disseminar o conhecimento. Eu gostaria de acrescentar uma coisa do ponto de vista da transparência. Eu, quando fomos publicar esse último Justiça em Números, eu quis fazer uma pesquisa, ainda que rápida, nos outros poderes da República e também externamente. O que que acontecia com o judiciário de outros países, como é que esse grau de transparência poderia ou não ser medido. E eu vou aqui afirmar uma coisa que é a seguinte. O Poder Judiciário hoje, a partir dessas publicações do Departamento de Pesquisa, ele tem um grau de transparência muito maior do que os demais poderes. Você não encontra em nenhum ministério ligado ao Executivo o mesmo grau de transparência e, mais do que isso, publicações com essa periodicidade que nós encontramos no Poder Judiciário. Você pega os mesmos dados do IBGE, ligado ao Executivo. O IBGE tem dados que são relevantes e que começaram no começo do século XX e que vem vindo até agora, século XXI. No entanto, o último censo demográfico que nós temos é de 2010. E o Brasil mudou muito de 2010 para hoje, mas mudou muito. Então, nós temos hoje estimativas. Em relação ao Legislativo, nós temos relatórios, mas é isso. Se você olhar a América Latina inteira, você tem um pouco na Argentina, mas muito mais no Uruguai e no Chile, dados relevantes sobre o Poder Judiciário. No entanto, mesmo nesses dois países, Chile e Uruguai, que têm publicações com maior regularidade, você não tem os dados tão aprofundados quanto no Brasil. Se você for para os Estados Unidos, país de onde nasceu o Poder Judiciário como poder de fato, não tem dados nacionais. Eu diria que os dados do Brasil são comparáveis hoje aos dados da Europa. Da União Europeia. Exatamente. Da União Europeia, que tem aquela Comissão de Eficiência da Justiça, da CPEG, que tem também dados bastante próximos dos que nós temos aqui hoje no Brasil. No entanto, com menor tempo de longevidade. Exatamente. Certo? Se eu pegar a área do professor, então, quer dizer, como é que você pode fazer diagnóstico e você ter uma proposta de modificação se você não tem dados relevantes? Você tem as pessoas dizendo, eu acho, eu acho. Então, um tribunal acha uma coisa, um juiz ligado a uma vara acha outra coisa. Aqui nós escapamos disso. E nós sabemos, por exemplo, que hoje nós temos um número de processos não julgados que continua alto, tão alto quanto era em 2004, ou seja, por volta de 70%. Mas hoje nós temos possibilidades de pensar num gerenciamento desse processo. Nós temos possibilidade de criar hipóteses, de saber por que é que isso não se resolve, onde é que estão os principais usuários do Poder Judiciário, quem são esses demandantes, por que é que demandam tanto, quais são as possibilidades de recurso, quais são os tribunais onde os recursos andam com maior rapidez ou com menor rapidez. Então, é isso que eu acho que tem que ser muito acentuado para se conhecer esses dados do Poder Judiciário brasileiro. Pois bem, nós vamos para um rápido intervalo e voltamos em instantes com Justiça Viva. O mundo moderno gira em torno da velocidade da informação que precisa ser segura e confiável. Para atender estas exigências, o Superior Tribunal de Justiça elabora e disponibiliza duas publicações diferentes, com o objetivo de divulgar a jurisprudência do Tribunal, o Informativo de Jurisprudência e o Jurisprudência em Teses. Para acessar o informativo, basta entrar no site oficial www.stj.jus.br, clicar em Jurisprudência e, em seguida, em Informativo de Jurisprudência. Aqui, você acessa as informações mais recentes sobre súmulas, recursos repetitivos e outros julgados selecionados. E pode consultar por edição, por data, com arquivos organizados em ordem cronológica e reunidos de acordo com o ano de publicação. Ou separados de forma temática, por ramos do direito. Também é possível fazer pesquisa livre por assunto. Outra publicação quinzenal do STJ é o Jurisprudência em Teses. Um caderno temático elaborado a partir da análise de toda a base de acordos e decisões monocráticas do Tribunal, onde você encontra os entendimentos existentes no STJ sobre temas específicos selecionados de acordo com a relevância jurídica. Você pode consultar as teses por edição e separado por ramos do direito, ou fazer uma pesquisa livre por assunto. Fácil, rápido e eficiente. É a busca pela excelência no atendimento a você, cidadão brasileiro. Superior Tribunal de Justiça. O Tribunal da Cidadania. Estamos de volta com o Justiça Viva, falando sobre a gestão e a pesquisa no Judiciário. Professora Maria Tereza, a senhora assumiu ano passado o Departamento de Pesquisas do Conselho Nacional de Justiça, com duas missões prioritárias, melhorar a qualidade da informação prestada pelo Judiciário e também melhorar a transparência, que é um tema que a senhora estava mencionando no primeiro bloco. De que modo, professora, a pesquisa auxilia na transparência do Poder Judiciário? Eu acho que a pesquisa é indispensável para essa transparência, porque quanto mais dados nós tivermos, quanto mais esses dados sejam fidedignos, maior é a transparência. E maior é a possibilidade de se fazer um diagnóstico e de se propor soluções. Então, o que o Departamento tem feito, e isso é palpável, é se você comparar cada um dos Justiças em números que foram publicados e ver como é que isso vem sendo aprimorado. Mas eu acho que este ano nós vamos ter para o ano que vem uma mudança de qualidade muito significativa que se dá com o selo Justiça. Ou seja, a obrigatoriedade de todos os tribunais informarem, num prazo estipulado, os seus dados. Então, você não tem mais aquela possibilidade do tribunal informar ou não alguns dados. E fora isso, o Departamento verifica a qualidade dessas informações, se esses dados são consistentes ou não são consistentes. Então, deste ponto de vista, eu diria que aumenta de uma forma significativa a qualidade dos dados e, em consequência, a transparência. Além disso, neste ano, esses dados estão quase que atualizados automaticamente. Se você entrar no site do CNJ e procurar pelo Departamento de Pesquisas e Justiça em Números, esses dados vão sendo atualizados. Porque, de alguma forma, quando nós apresentamos o Justiça em Números, o dado está congelado em dezembro do ano anterior. Agora, se você entrar, você já tem esse dado atualizado para este momento. E se fez uma inovação, do meu ponto de vista, muito positiva, que é a interatividade. O Justiça aqui, que é interativo. Ou seja, ele é capaz de dizer onde ele está, é a georreferência. E o aplicativo indica aonde é que está a vara mais próxima, a justiça mais próxima, de acordo com a sua demanda. Isso melhora o acesso à justiça, melhora a possibilidade do cidadão ter informações. E o controle social, imagino, né, professora? Só para complementar, eu diria que isso interfere de forma muito positiva na governança judicial. Num estudo feito no nosso grupo, na Universidade de Brasília, a respeito de governança judicial, uma das dimensões que explica governança é acesso à justiça. Uma outra dimensão é accountability, que é uma mistura de responsabilidade com transparência. Uma outra dimensão é recursos e estrutura e, portanto, isso contribui de forma significativa na melhoria da governança da justiça em geral e do judiciário em particular. Agora, por que a senhora e o senhor acham, então, que ainda há recorrentemente vários setores da sociedade, pessoas se manifestando no sentido de que o judiciário ainda é um poder opaco, que seria o poder mais opaco da República? Por que vocês acham que há essa percepção ainda? Eu acho que nós teríamos que pensar em algumas hipóteses. Talvez uma hipótese importante se relacione com a questão da impunidade. Ou seja, os crimes de colarinho branco, as pessoas ricas, as pessoas poderosas, as pessoas influentes na sociedade não são julgadas ou não são punidas, enquanto que a justiça tem uma posição mais estrita com as pessoas menos poderosas, com os pobres. Mas a questão da transparência é uma questão que incomoda até a gestão do poder judiciário. Por exemplo, eu vou me fixar agora na questão do teto salarial. O teto não vem sendo respeitado. Então, se fala dos tais penduricalhos. A ministra Carmen Lúcia tomou uma decisão que me parece muito a favor da transparência é que todos os tribunais publiquem quais são os honorários, os salários de todos os membros daquele tribunal. Inclusive com seus penduricários, mas respeitando a privacidade, é claro. Se tem um juiz que tem que pagar, sei lá, uma dívida ou qualquer coisa em relação à sua família, isso não é para sair com este grau de transparência. E não é mesmo que nós temos que respeitar os direitos individuais. Mas isso é um caminho na direção de uma maior transparência. Agora, existem várias outras hipóteses que eu gostaria de ouvir o professor. Está faltando ainda na academia uma sintonia fina com os novos tempos da justiça e do judiciário com essa perspectiva de transparência. É claro que juízes em geral não são pessoas de acesso muito fácil, não tem uma agenda disponível para entrevista, para pesquisa em geral. Mas a nossa experiência indica o seguinte, quando a gente consegue um acesso inicial com um juiz, com dois juízes, dali em diante o acesso fica muito mais fácil, porque a gente usa uma técnica em pesquisa chamada bola de neve, em que um primeiro contato gera um segundo, gera um terceiro e assim por diante. Nós estamos num momento em que a justiça está muito mais aberta. É claro que essa abertura tem limites. Existem causas que não podem e não devem ser divulgadas antes da decisão final, por questões que envolvem direitos de família, envolvem criança, adolescente, enfim. Mas eu queria acrescentar isso, uma outra coisa. O Brasil tem TV Justiça. O Brasil televisiona ao vivo sessões do Supremo Tribunal Federal. Você não encontra outro país no mundo que faça isso. Hoje nós temos uma mudança que é, para o bem e para o mal, quer dizer, aqueles que julgam que isso é muito ruim, aqueles que julgam que isso é muito bom, que é a ideia dos ministros serem muito conhecidos. Eu me recordo de uma... Mas eu acho isso fundamental. Então, isso é uma coisa que nós temos que assalientar aqui, quer dizer, como é que se fala desse... Até para evitar que a população enxergue um juiz como Deus ou como semideus. Não é? Eles são seres humanos. Não, seres humanos que erram, que acertam, que buscam acertar e daí por diante. Nós temos juízes hoje que são mais conhecidos do que membros do executivo. Eu me recordo de uma pesquisa que perguntava, você é capaz de dizer alguns nomes de ministros do Supremo Tribunal Federal, ou seja, o órgão máximo do Poder Judiciário? Eram seis nomes foram ditos. Seis em onze. Me diga o nome de ministros do executivo. Mesmo porque há muita mudança, né? E tem muitos mais do que onze e não se conseguia dizer nomes além de um. Isso mudou muito. Então, essa mudança é uma mudança que nós temos que, pelo menos, pontuar. Não sei se é bom ou se é ruim, mas nós temos que pontuar. Não é verdade? Muito bem. Nós vamos para mais um rápido intervalo e voltamos em instantes com o Justiça Viva. Informação precisa, segura, confiável e direto da fonte. Na página da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, você encontra tudo isso e muito mais. Para acessar, basta entrar no site oficial www.stj.jus.br e clicar em Jurisprudência. No link Legislação Aplicada, você encontra o entendimento do STJ sobre a aplicação de determinado dispositivo legal. Isso mesmo. Aqui estão os dispositivos legais estudados e anotados com a jurisprudência mais recente do Tribunal. Já no Índice Remissivo dos Recursos Repetitivos, estão todos os acórdãos dos recursos submetidos ao rito dos repetitivos que já tenham sido publicados. Organizados por ramos do direito, você também pode consultar em Pesquisa Livre. A página da jurisprudência ainda oferece as súmulas anotadas do STJ com trechos transcritos de julgados do Tribunal. Você pode pesquisar por temas, pela ordem crescente ou decrescente dos números das súmulas ou por pesquisa livre. Fácil, rápido e eficiente. É a busca pela excelência no atendimento a você, cidadão brasileiro. Superior Tribunal de Justiça. O Tribunal da Cidadania. Estamos de volta com o Justiça Viva, falando sobre a gestão e pesquisa no Poder Judiciário. Professor Tomás, no início, a partir dos dados obtidos com pesquisas, houve a fixação de metas, das famosas metas pelo Conselho Nacional de Justiça. Isso gerou um certo desconforto com juízes e com servidores do Poder Judiciário, mas me parece que isso, ao longo do tempo, foi melhor compreendido. E eu gostaria de saber do senhor, se o senhor acompanhou esse processo, se o senhor acha que servidores e magistrados hoje compreendem melhor que a gestão vem em seu favor, em favor da jurisdição. Olha, pesquisas feitas pelo nosso grupo indicam que, pelo menos numa fase inicial, que eu diria assim até os anos 2014, 2015, os juízes viam a fixação de metas como algo que estabelecia uma pressão sobre eles, uma pressão sobre o trabalho que eles realizam. E que afetava, de certa maneira, a qualidade dos julgados. Eu lembro que eles reclamavam muito. Exatamente. A grande discussão, inclusive isso não é só uma discussão no Brasil, fizemos também algumas pesquisas em Portugal, e os juízes de lá reclamam da mesma coisa, é a grande dicotomia entre quantidade de trabalho realizado e qualidade do trabalho realizado pela justiça. Eu me lembro que um juiz de Portugal, quando entrevistado por mim pessoalmente, disse, olha, um tribunal não é uma fábrica de salsicha, que você coloca uma produção em série e tem que se julgar tantas causas meias e tem que atingir, alcançar metas tais e tais e tais. Mas, ao mesmo tempo, tanto em Portugal quanto no Brasil, os juízes também entendem que é preciso haver algum processo de acompanhamento do desempenho, não necessariamente do juiz em particular, mas do judiciário como um todo. E quando se acompanha o desempenho da justiça ou do judiciário, do tribunal como um todo, automaticamente se acompanha também o desempenho de juízes em particular. Por exemplo, quando o Departamento de Pesquisas do Judiciário calcula indicadores como médias, moda, desvio padrão de causas julgadas e causas concluídas e causas pendentes e tudo mais, por tribunal, por região e assim por diante, esses dados mostram um retrato de tribunais, mas dali é possível tirar o retrato particular de cada magistrado. Certamente que esses números, per se, não mostram tudo. Por quê? Porque há diversos tipos de causas que os juízes são encarregados em julgar e cada uma requer um horizonte temporal diferenciado. A senhora também, naturalmente, acompanha isso. Justiça em Números, de certa maneira, mensura isso também, né, professora? Como é que a senhora vê essa questão? Eu concordo inteiramente com o professor. Quer dizer, quando nós falamos em produtividade do judiciário, nós temos obrigação de separar a produtividade de um juiz que está numa vara de família da produtividade de um juiz que mexe com uma questão que ele pode resolver uma série de demandas de uma vez só. Nós não podemos ter o mesmo metro para medir juízes que trabalham em varas diferentes. Mas isso nós só vamos descobrir depois de ter trabalhado no passado com um índice de produtividade que era genérico. Então, eu acho que isso realmente é um progresso e é um progresso que precisa ser feito. Então, existia uma meta que... Eu vou pegar metas mais precisas, por exemplo. Realizar júris, então tem um mês de júri. Isso é fundamental, porque você tem um acúmulo de processos não julgados e, consequentemente, presos provisórios que você precisa resolver. Então, você tem uma política judiciária que deve levar em consideração esses dados. Para se levar em consideração esses dados, esses dados têm que ser precisos. Eu me lembro que quando a ministra assumiu, a ministra Carmen Lúcia, não se tinha clareza sequer sobre o número de presos no país. Se falava números aproximados. Então, hoje, se tem um progresso com isso, porque se criou um mecanismo, se criou um instrumento que esse número fosse um número compartilhado por todos os juízes que trabalham nas várias criminais. Então, meta, na verdade, ela traduz uma política judiciária. E essa política judiciária, você tem que ter algum mecanismo de avaliar se essa política está sendo ou não sendo efetiva. E daí a relação de meta com a administração, porque na sua concepção mais simples, a administração envolve uma fase que se inicia no planejamento e termina no controle. E como é que você vai conseguir administrar bem se você não sabe onde quer chegar, que tipo de meta deve alcançar, para depois chegar no final e dizer alcancei e não alcancei, o recurso foi bem utilizado, não foi bem utilizado. O orçamento da justiça brasileira, que é um dos mais altos do mundo, em referência ao PIB, está sendo bem utilizado. Quais são os resultados que a justiça, em geral, e o judiciário em particular, alcançam? Por outro lado, a gente não pode analisar nenhum dado isoladamente. É fato que o orçamento da justiça brasileira é um dos mais altos do mundo. Mas também é fato que os juízes brasileiros são juízes que mais julgam, que mais têm a relação juiz por processo no mundo. Então, se eu não ligar uma informação à outra, eu estou fazendo uma análise que não se sustenta. Então, eu não estou defendendo a morosidade, mas eu estou dizendo que eu não posso analisar o recurso que é alocado no judiciário de uma forma isolada das outras variáveis. Existem causas muito mais profundas nisso aí, inclusive causas culturais. O nível de judicialização no Brasil é muito alto, mas só para confirmar o que a professora mencionou. Enquanto no Brasil nós temos uma média geral de mais de 5 mil processos por juiz, em Portugal, claro, guardadas as diferenças, as circunstâncias, inclusive de tamanho, são menos de mil processos por juiz, dados de 2014, 2015. Exatamente isso. Quer dizer, esse dado tem que ser considerado. Tem que ser considerado. Então, cada um dos dados tem que ser analisado no conjunto. Então, antes se dizia, a única forma de se resolver os gargalos do poder judiciário é se contratando mais juiz. É verdade isso? Não necessariamente. Como é que nós vamos saber isso? A partir de uma pesquisa como o professor está indicando. Ou seja, naqueles tribunais em que você tem o gerenciamento mais efetivo, o grau de produtividade é mais alto do que naqueles em que não há gerenciamento. Então, o problema não está necessariamente no número de juízes ou no número de servidores. Olha, muito obrigado. Infelizmente, o nosso tempo acabou. Nós agradecemos a presença dos nossos convidados, a diretora do Departamento de Pesquisas Judiciárias do CNJ, Maria Tereza Sadek, e o professor Tomás de Aquino Guimarães, titulado a Faculdade de Administração da Universidade de Brasília. Você também pode assistir a essa e a outras edições do Justiça Viva do canal do STJ no YouTube. O endereço está aí na tela. Até o próximo programa. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto